Salve rapaziada, hoje a gente vai visitar uma das maiores coleções de videogames aqui do Rio de Janeiro Aqui ó, aqui do meu lado tá o Carlos Henrique, mestre dos games, salve Carlos Salve, tamo junto aí Rapaziada, Carlos mostra pra gente sua coleção aí ó Rapaz, aqui primeiro já começa aqui, que só entra quem não é humano Aqui ó, foi comentado de humano Deixa eu mostrar aqui ó Tem que ser louco igual a gente, só pode louco Tem que ter problema de verdade Tem que ter, é só um humano louco Então dá licença aí Carlos, vamos invadir aqui gente Olha só a coleção quartinho no escuro, ó Tem um ledzinho, ó É cara, é disso que eu tô falando, ó Confia, ó Street Fighter V, tamo no rolê, tudo escuro aqui E olha só Será que tem coisa aqui dentro? Sim ou com certeza? Seu telefone com a musiquinha tá tocando? Vamos acender agora Acende aí Eita fusão Você é maluco pai, tem muita coisa Carlos, você coleciona videogame há quantos anos? Coleciona há muito tempo Mas essa aqui, essa coleção específica, ela tem 4 anos mais ou menos 4 anos 4 anos Rapaz, é um vídeo que vai ficar muito grande Tem muita coisa pra mostrar Então se você quiser acompanhar aqui no canal Eu vou mostrar em mais de um vídeo Já se inscreve, deixa seu like Eu tô tremendo Curte, compartilha Porque essa daqui é uma das maiores coleções de videogame Aqui do Rio de Janeiro E eu tô botando a minha vida em perigo aqui Junto com o Carlos aqui, o mestre dos games Quem quiser acompanhar o canal dele Ele tem vídeo de cada item da coleção dele Eu vou deixar o link também na descrição Pra dar essa força aí Carlos, eu gostei disso aqui, ó Rapaz, ó, tudo tá aqui de qualquer jeito Mas o Mega tá na prateleirinha, pai Confia Você dá paixão aí É, caralho Só Sega CD de gaveta Sega CD de gaveta eu contei 7 ou é impressão minha? Aqui são 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 com o Mega CD, né? Que tá aqui na caixa Eita, mas é shopping? O que que tá acontecendo? Cara, esse videogame em si Eu gosto desse videogame Esse aqui em si Eu já vendi umas 3 coleções De 3 coleções Esses vídeos aqui não vão embora O cara tem 8 Mega CD, pai Confia De gaveta, né? De gaveta que é o mais raro 8 8 Confia, mano E isso aqui, mano Isso aqui, deixa eu ficar de frente aqui Isso aqui é um expositor de Wii Show de bola Isso aqui é diferenciado Isso aqui, né? É pra poucos Como que você conseguiu um desse aqui, Carlos? Essa aqui foi na feira Apareceu 3, cara Desse aqui na caixa Eu fiquei com um Ricardo, outro E o Rogério, se eu não me engano Não ficou com outro 3 ou 4 Acho que o Anderson também ficou com um É, cara Não, isso mesmo O Anderson está com um também Prateleirinha de origem duvidosa, né? Esse é do Xbox 360 A base, né? Que eles falam A base do Wii Base do Xbox 360 Base expositor Não chega a ser tão bonita Quanto a do Wii, mano Vou deixar as duas de frente A do Wii é muito boa Na verdade, tinha o Wii branco aqui também Encaixado Mas começou a entregar jogos Onde eu tirei o Wii branco Ah, sim Não, mas o negócio é show de bola, né? É que eu botei esse negócio Que na verdade É que fica a guitarra Que fica aqui Sim É, ainda dá pra entender Mas como tinha essas duas pistolas aqui Eu acabei botando aqui Mas é outro nível, né, mano? É Outras ideias E cabe dois Wii ali, né? E na verdade É aqui pra botar mais controle E dá pra colocar o sensor As luvinhas ali Bagulho muito show de bola Aqui é de botar mais dois controles Ah, da hora Aí precisa do controle branco e preto Mas eu acabei botando isso Show de bola Rapaziada Tem muita coisa ali Os consolezinhos de origem duvidosa Dá pra abrir aqui? Abrir aqui Só pra antes Enquanto ele abre ali, ó Olha ali, ó Game Gear É nada que você tem um Game Gear Edição do J. League? Olha que da hora Inclusive eu vou deixar o card aqui Dos jogos de futebol top 5 do Mega Drive Falei sobre o J. League Né? Um vídeo muito legal Aqui do canal Uma super produção Que ninguém assistiu Mas o vídeo é excelente Carlos, o que que tem aqui de raro aqui? Esse CP Ou CP400 Esse aqui é uma edição do cara da Petrobras? É, esse aqui tem uma foto do garoto recebendo esse videogame Caramba E o garoto era criança E tava andando Ele tava entregando um videogame pra ele Isso aqui E tiraram a foto E tem lá com o nome do garoto Tem a foto Isso aqui é raro, pai É o CP402 e o CP401 E você sabe que Pra quem não sabe Esse videogame é caríssimo Não acha ele no mercado pra comprar Tá caro mesmo esse aqui, ó Esse aqui É o Amiga CD na caixa Não, o Amiga CD O mais barato sem caixa é oito mil, né? É, isso aqui é difícil Os caras tem problema, mano Hoje em dia eu não sei quem que bate os oito E ó, falando de Mega Deixa eu dar um zoom lá em cima ali A câmera não vai muito longe Não, lá começa com o Genesis Aí tem o Mega de 2017 Tem o Mega 2 e o Mega 1 Inclusive você tem o Mega na caixa da caixa, né? É, o Mega 3 É, uma edição especial aí, ó Esse da caixa da caixa Olha o show do milhão, né? E aí vai indo, né? O Master Os Dactar Esse é o Master da pistola azul, né? O Nintendo 64 ali É, o Mega 3 de gaveta O ZHCD, dois Dactar O Dactar tem Show de bola Rapaz, MVS então não se fala, né? Tem bastante aí Não dá nem pra brincar, né? Ó, rapaz, ó Show de bola aqui, mano Aqui é a parte do Atari Eita, peixe, eu vou tropeçando um fio aqui Aqui tem a parte só de Atari Atari, 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 Atari Vem até aqui, Atari E aí, qual que é os Atari clone do rolê? Clone que você fala o quê, Diego? O que que tem de clone aí? Clone é esse aqui, ó Tudo isso aqui O Dacta é clone, ó Os Dacta é tudo clone Que são os originais De cima que são os originais, tá vendo? Vem até aqui, ó Aí esse aqui é clone Daqui pra baixo é tudo clone Show de bola Esse aqui é original O que que é isso aqui de 4? Esse aqui é o Microvision Esse aqui é um videogame Esse aqui é o jogo, é Esse é o jogo Olha que bagulho louco, gente, ó Confia, pai O videogame tá lá dentro, ó Esse aí não é o videogame, não? Não, o videogame tá lá Tem aquele circulozinho aqui, tá vendo? Esse aqui é um jogo Que encaixa nele Deixa eu ver Tira de novo aí Pra nós ir de frente aqui, mano Tá vendo? Ah, esse é um jogo Que encaixa Isso aqui é um cartucho? É, esse é um cartucho Eita miséria Confia, borracha Você é maluco O videogame é diferenciado no rolê Outro Mega CD Sega CD Confia aqui, pai Confia Tá tendo, hein Sega CD Tá tendo Olha esse Bowser aqui, ó Só emoção, mano Cara, eu vou mostrar aqui Um pouco dos Skylanders Agora de perto Porque esse aqui é Outra doença brava Eu comecei a colecionar Esse aqui Graças a Deus Eu me libertei Essa é a base daquela grande Cada ponto desse aí Acende, tá vendo? Essa base é linda Ela acesa Essa base aí É diferenciada no rolê, mano Eu tinha aquele Chamado de altar, né? Esse Esse altar é o que eu tinha Esse aqui eu não conheço Esse altar branco eu nunca vi Essa aí sai da frente aqui Você encaixa várias coisas diferentes Aquele lado é o meu também Esse altar gigante aqui Funciona no jogo? Funciona Não, você consegue Não é aquele círculo branco? Ali tem uma luz que acende Que esse pé aqui Tem um brilho, né? Tem essa parte aqui E acaba ficando aquele verde bonito E cada ponto acende Não, mas essa base Pra tirar a dúvida Ela só acende Ou você consegue colocar O personagem dentro do jogo Com todos eles? Todos eles, é Todos eles Esse aqui é um mega altar Esse aqui é o altar do altar? É o altar Mas eles não funcionam todos Você não vai jogar com todos eles Ah sim, mas você consegue colocar Eu não sei se você tira um dali E bota no meio Pra fazer a aventura, entendeu? Ah, tá Gente E aí tem um outro Lego ali Mano, show de bola E cara Tem muita coisa pra mostrar Né? E antes disso Peço pra você se inscrever no canal Deixar o seu like Dá essa força pra gente Porque a gente não conseguiu mostrar Aqui nem um terço ainda Em oito minutos, pai É, tem bastante coisa Tem muita coisa Tem edição rara Eu vou mostrar um pouquinho de longe aqui É... Esse vídeo é a parte 1, mano Da coleção do Carlos Ó, tem muita coisa ali A gente vai mostrando aqui Aos pouquinhos aqui E outra Eu vou mostrar já no próximo vídeo Esse... Como é que é o nome dessa TV, Carlos? SF1 SF1 Só os idiotas perguntam, né? Tá marcado aqui Aí, ó Mano, é Mano, ó o Pioneer aqui Mano, tem muita coisa Super Famicom Box também Famicom Box Né? Olha esse Nintendo 64 aqui, borracha Mano, cê é doido, véi Caramba, Carlos Megazord? Esse aqui, ó Quase o Megazord Esse aqui é o Nintendo 64 Zord Só pra cê ter uma ideia Isso aqui é o Nintendo 64 que cê conhece Aqui é o Nintendo 64 que roda CD Isso aqui roda CD Pô, esse adesivo aqui é maneiro E aqui roda disquete de Nintendo 64 É do Zelda, tá vendo? É barato Olha que bagulho louco Isso é coisa falada aí Não, isso aqui roda disquete de Nintendo 64 É o Zip Disc Zip Disc É, de 100 megas E cê tem a caixa desse rolê aqui Que tá ali, ó A caixa ali, ó É, caramba É disso que eu tô falando Mano, eu vou mostrar pra vocês também Já no próximo vídeo Essa televisão Televisãozinha rara Que ela é um Nintendinho, mano E aqui tá a coleção de cartuchos dele Os 64 E tem muita Mas é muita coisa, mano Rapaziada Esse vídeo vai ficando por aqui Mas vai ter a parte 2 aqui Mostrando a maior coleção De videogames aqui do Rio de Janeiro Com o Carlos Henrique O mestre dos games É nóis, rapaziada Já segue aí, ó Assiste a parte 2 Tamo junto Uhul Para que eu possa continuar visitando Coleções de colecionadores De outros estados Considerem se tornar um membro Ou ajudem agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser Mas procura querer, Borracha Que a gente tá ficando tudo emocionado E não encontro do Maisaro Veja os últimos vídeos Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos E que Deus